Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, galera. Estou hoje, mais um dia aqui. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um negócio muito importante. Eu tinha avisado pra vocês aí que nós voltaríamos aí com tudo aí agora a partir desse novo mês. Estou arrumando aí, estamos lançando a lojinha de brindes. Dei uma atrasadinha aí do esperado por conta dos gift cards que não chegaram ainda. E são de vários sites aí que a gente vai ter lá. Acesse o GoNet, de um cassino aí que é o novo parceiro nosso, do Insane. E mais um outro site de caixas também que vai ser um novo parceiro nosso. Então vai ter bastante gift cards na lojinha lá, cara. A lojinha tá bem top. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando ela. A lojinha tá aqui, pessoal. Estou configurando ainda. Estou comprando alguns gift cards, algumas coisas aqui. Então alguns itens estão como sold out porque eu nunca coloquei ainda eles. Mas tem bastante coisa, vai ter bastante skin. Vai ter renovação diária, renovação semanal e renovação mensal. E, cara, basicamente todo mundo que usar infoaporador, usar os códigos, depositar, você vai poder escolher em receber os brindes normais no formulário ou receber coins na lojinha pra você comprar o que quiser aqui. Desde gift cards iFood, Pix. E lembrando que gift cards, eles vão ser... Eles têm um sistema automático, eles você vai receber na hora, sim. Você deu o render aqui, já na hora vai aparecer o gift card pra você. É só você usar tanto do CS GoNet, dos outros sites, tudo certinho. Então vai ser um sistema automático. Os coins vão ser entregues todos os dias, duas horas da manhã. Tem eu e mais dois moderadores do canal que vamos entregar. Então são diárias entregas de coins. Então todo dia você vai poder comprar alguma coisa ali na loja, ali com seus coins, beleza? E fora isso, pessoal, esse vídeo aqui é pra falar pra vocês sobre os sorteios diários. Eu falei pra vocês que eu ia reativar nosso Discord. E eu tô reativando, cara. Muita gente away, muita gente saiu. E porque realmente o Discord tava bem morto. E eu decidi que agora todos os sorteios de vídeo, todos os sorteios de tudo que vai acontecer vai ser por Discord. Todo dia lançaremos sorteios a 17 horas aqui no Discord. Vai ter... São vários sorteios diários, beleza? Vão ser no total de 20 a 50 dólares por dia, dependendo do dia, tá? Vai ser bastante coisa. Cara, a gente tá começando hoje bem mais devagar. Hoje a gente vai sortear um aqui pra testar. Daqui a pouco eu tô em live lá na plataforma roxinha. Vai ter live de cassino e lá a gente vai sortear mais coisa. Cara, e tudo pelo Discord, tá? É só você tá no Discord. Vai ter essa sala sorteio, que é a sala aberta pra todo mundo. Já abriu um sorteio aqui, ó, de um ganhador e quase... Já tem quatro pessoas participando, que é de dois dólares via Pix. Vai ser sorteado daqui seis horas. Só você entrar no Discord e clicar aqui pra participar. Vai ter sorteio de apoiador, que é pra todos aí... Isso aí é pra todos que apoiam de alguma forma, que são... Depostantes do CSGONET. Subem na Twitch. Então vai ter esse sorteio de apoiador. Vai ter o sorteio específico pros sites. Um sorteio pro cassino, um sorteio pro CSGONET, um sorteio pro Insane. Pra depostantes, você depostou ali... Toda semana que você depostar, você vai ter direito ali... Ou mês, né? Você vai ter direito de participar de sorteios exclusivos. Então, você depostou no CSGONET. Durante uma semana ali, você vai poder participar todo dia de dez dolinhos sorteados. Aqui no Discord. Só pra quem tá no Discord, pra quem é só depostante do CSGONET, tá? Então vai ter bastante sorteio, bastante coisa top aí pra vocês, beleza? Então, mano, entre no Discord. Link tá aí na descrição, tá no comentário fixado também. Estamos reativando o Discord com tudo. E, cara, eu vou tentar sortear pelo menos 20 dólares todo dia pra vocês. Tem dia que vai ser um pouquinho menos. Tem dia que vai chegar a 50 dólares. Que são algumas parceiras que eu tô fechando aí pro sorteio também, tá? Então vai ter bastante coisa aí pra vocês no Discord aí. Pra você estar ganhando aí, tá, cara? Todo dia. E tudo que você tem que fazer é estar no Discord e clicar ali. Então, os vídeos também vão ser por Discord. Vai ter uma sala ali de vídeos, tá? Estou terminando de criar as salas. Esse daqui já tá ativo. É só entrar aí e participar. Então, pessoal, basicamente isso, cara. Sem muita enrolação. Então, bora gravar aqui pro vídeo. Bora abrir algumas caixas aqui, velho. Estamos 2 mil dólares, 2 mil bonus points. Cara, 2 mil dólares. Vamos abrir tudo de Bitcoin aqui sem muita enrolação, cara. Bitcoin tá 60 por dólar. Vamos ver aqui. Não acho que deu bom. 200 mil e 5. Deu muito ruim. Perdemos 400 dólares. Beleza, tivemos azar. Acontece. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Pinch stream. Não deu bom de novo. Mais um prejuízo e não foi nada legal. Vamos mais 5 aí. Vamos insistir, cara. Essa caixa vai dar bom. Vamos insistir. Manda uma faquinha pra nós. Nossa, se tivesse aquela K ali, velho. Não deu bom de novo, cara. Mano, Bitcoin entrou pra caramba. Tomou um prejuízo legal aqui, cara. Perdemos, acho que, 50%. Ou mais. Vamos ver. Tem as 4. Deixa eu salvar. Vem uma luva. Beleza. Só que essa luva não é tão interessante. É 96 dólares, cara. Ainda nem se pagou, cara. Mano, a gente começou com 2 mil dólares. Porém, a gente tem os bônus points ali que dá uma ajuda muito boa, cara. Temos aqui... 1.082. Cara, perdemos 50%, cara. Perdemos um pouquinho menos de 50%, cara. Tipo, se você vem aqui com o código POMBO e deposita em 1.400... 1.430... 1.32 mil. Que é o que a gente começou ali. É... Porque os 40% de bônus ajudam muito. Fora o brindizão aí, que se você depositar um valor desse, é um brindizão top. É uma faca de 1.800 reais a 1.200 reais, cara. Então, ó... É top. É top. Então, ajuda bastante você a sair no Profit Top. Então, o mínimo que a gente tem que tentar sair hoje é 1.400. Então, deu um pouco ruim ali. Vamos tentar dar uma riscada aqui. É... Vamos torcer pra vir com 5, velho. Nossa, não veio. Tá. Vai com 4. Com 4, vem. Não veio. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos gastar os bônus points. Porque os bônus points já dá aquele Profit pra gente. Vamos gastar Operations aqui. 10 modos rápido. 153, não foi bom. Podia ter sido muito melhor, bônus points. Vamos ver aqui. Tem 1.500 pessoas abrindo aí. Nova evento aí no site. Em breve vai ter vídeo sobre o novo evento aí. Chromact Aberration. 141, não foi bom de novo. Então, não estamos com muita sorte hoje aqui nos bônus points. Não foi bom de novo os bônus points. Tivemos muita sorte hoje com os bônus points. Uma hora a sorte vai, outra hora volta. Vamos ver. Cara, devia ter trocado de caixa. Essa caixa aqui não tá bom pra gente no bônus points. Deu 155 todas. Vamos ver aqui. Bônus case. 10. É de graça o bônus points. Então, tipo assim, a gente já passou ali dos 500 dólares. Tá bom. Porém, poderia ser melhor. A gente já teve mais sorte neles. A gente teve bastante azar hoje. Deu ruim. Trocamos de caixa e foi o pior. Não deu boa a tática, não. Tá, 80. É, a outra caixa tava melhor ainda. Ruim. 14, 23 bônus points. Vamos ver, velho. 8,86. Cara, 8,86. Temos no total 1.800. Cara, tá. Foi razoável. Não foi... Não tivemos aquele profit louco. Mas foi bom. Foi bom, tá? Vamos deixar assim. É... Vou parar por aqui, velho. Vamos deixar assim. E... Mano, esse vídeo foi mais pra avisar vocês sobre o Discord e os sorteios, tá? Vou tá ao vivo daqui a pouquinho na roxinha lá, cara. Bora lá. Vai ter... Dá pra você ganhar skins de graça lá assistindo. E também pra quem for depositante, melhor ainda, né, cara? Então é isso, então, guys. Basicamente, valeu. Falou. Fui. Esse foi o vídeo. Entra no Discord. Link está aí na descrição. Sorteio ativo.